Olá pessoas, tudo bem? Eu já vi vários vídeos com um pessoal de 20 a 21 anos a queixarem-se e a falarem sobre como é ser adulto. Amigos e amigas, teres 20 anos e achares que sabes o que é ser adulto, é o mesmo que jogares 10 minutos de Minecraft e achares que sabes o que é trabalhar nas obras. E foi por isso que eu decidi que, aqui do alto dos meus quase 40 anos, eu vim cá explicar de uma vez por todas o que é ser adulto. Pessoal mais novo, preparem-se para receber estas perdas de sabedoria e o pessoal mais velho, preparem-se para ficarem deprimidos e chorarem quando perceberem que é tem razão. Ora bem, então como é que é ser adulto? Ser adulto é passares o dia todo sentado à secretária e quando chegas a casa a primeira coisa que fazes é sentares-te no sofá porque tu estás cansado de estar sentado o dia todo. Ser adulto é poderes finalmente ficar acordado até a hora que tu quiseres e vais-te deitar às 10 da noite. Ser adulto é fazeres plontos com os teus amigos por uma sexta-feira à noite e depois rezar para que um deles cancele tudo para poderes ficar em casa a comer batatas fritas e a ver televisão. Ser adulto é perceber que o sexo é como o dinheiro. Só sente falta dele quem não o tem. Ser adulto é ficar genuinamente feliz quando te oferecem piugas e cuecas no Natal porque finalmente percebes que aquilo dá mesmo jeito. Ser adulto é finalmente teres a liberdade para fazer tudo o que tu sempre quiseste mas depois não fazes nada porque dá muito trabalho. Ser adulto é finalmente teres dinheiro para entrares num bar à noite e beberes o que bem te apeteceres. Mas depois pedes só um fim porque recusas-te a pagar 4 euros e meio para um ginto único. Ser adulto é ter com um ponto alto do mês a felicidade extrema de abrir uma esponja nova para lavar leuço. Ser adulto é acordar já cansado. Ser adulto é teres a liberdade para finalmente cozinhar-te o que bem te apeteceres e depois passas 3 meses a jantar só cá picos com leite. Ser adulto é perceber a felicidade que é chegar à casa e despir logo as calças. Ser adulto é voltar a acreditar em magia e especialmente quando o ordenado desaparece da tua conta 3 dias depois de o receberes. Ser adulto é dizer sempre que está tudo bem porque sabes que no fundo a verdade é que as pessoas não querem saber se estiver tudo mal. Ser adulto é finalmente comprar as coisas que tu sempre quiseste. Uma Playstation, uma guitarra, tudo o que tu sempre quiseste e depois não usar nada disso porque não tens tempo. Ser adulto é estar a ver uma série na televisão e, em vez de estar atento ao enrede, estás a pensar nos aspectos práticos da vida dos personagens. Por exemplo, apreciar os acabamentos da cozinha onde eles estão a ter um diálogo. A pensar, hum, quando é que eles têm tempo para lavar a roupa? Quanto será que custa a renda daquela casa? Hum, será que eles mudam os lençóis depois de fazer o amor 3 vezes seguidas? Ser adulto é querer fazer exercícios, mas depois chegar à conclusão que pensar em fazer exercícios já é exercício suficiente. Ser adulto é encontrares o teu melhor amigo, a tua melhor amiga na rua, e quando eles te perguntam Então, como é que vai a vida? Apesar de vocês já não se falarem há 3 anos e da tua vida ter mudado completamente, tu respondes Ah, está tudo igual, só para não teres o trabalho de contar a história toda dos últimos 3 anos. Ser adulto é deixar-os de usar o Google para procurar jogos e pornografia e passar-os a usar o Google para procurar promoções no Ikea e sintomas de doenças. E, finalmente, ser adulto é estar-os numa festa a conversar com alguém sobre qual dos vossos amigos teve mais um filho, qual a melhor forma de preencher o IRS e, naquele momento, tens um flashback de uma memória de infância, de uma festa onde os teus pais estavam a falar com alguém sobre qual dos amigos deles teve mais um filho, qual a melhor forma de preencher o IRS e, aí é que tu percebes. Meu Deus, eu sou os meus pais. E é isso, eu espero não vos ter deprimido muito, mas se vos deprimir, não há problema, porque eu tenho aqui uma coisa que vos vai alegrar muito e que é o Prémio Knock da Semana. Mas, primeiro, vamos ao vencedor ou à vencedora do Prémio da Semana Passada, que são estes fantásticos óculos de realidade virtual e a vencedora é... Parabéns! E o Prémio desta semana é... Uma refeição Knock Burger Robusta! Hã? Comidinha de borda! Não é tão bom! Para concorrer é muito fácil, o link está aqui em baixo na descrição, carregam lá, entram no meu site, abrem a aplicação e participam, ok? Boa sorte! E é isso! Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de fazer gosto, que é para isso que ele serve. E, acima de tudo, não se esqueçam de subscrever no YouTube, ou se estiverem no Facebook, não se esqueçam de fazer gosto na minha página. Porque é mesmo, mesmo, mesmo muito importante e ajuda bastante. E até para a semana, que eu agora tenho que ir ali ao Multibank, pagar a TV Cup, para poder ter internet para mandar este vídeo para o Facebook e para o YouTube, para vocês verem. Enfim, coisas de adulto. Tchau!